Fala pra cá, Cadete e Sigma! Aí! Batalha de nível! É você, cara! Agora essa batalha vai ser de nível. Tem 547 pessoas. Vamos chamar o Toa aí, meus amigos. E aí, Barros, quem começa aí? Parque. É isso, família! Quem ataca é o Sigma, quem responde é o Cadete, certo? Vocês vão levantar a mão pra algo que eu não cu dedo no botico. Tá geral rendido, tá geral rendido. Quem não levanta a mão, tá com o dedo no botico. Tá geral rendido. Calma, calma. Tá com o dedo no botico, velho. Ô, 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 ô. Eu tô por você. Na contagem, ó. 3, 2, 1, rima! É na contagem que cê perde a sua vida, eu já falei. Eu repito, minha missão não é suicida, é suicida porque nesse beat você não sabe fazer Cadete. Sabe que agora eu te ensino R.A.P. São 6 anos e eu tenho de corre. Cê tá ligado? Eu não sou Johnny, não vou vir com um papo que é clichê. Então você vai se fuder. Cê é o Cadete, mano, mas tem que aprender. Ah, tem que aprender o quê? Eu sou diferente. Se não fazer clichê, você não rende. Cê sabe que aqui cê é prepotente? Infelizmente o seu verso não é eficiente. Só que eu bato, agora eu mato. Infelizmente esse cara tá procurando fama. E pra você chegar lá eu te divulgo. Segue no Twitter, Xuxa Boliviana. Que rima otária. Sua situação é precária. Meu popô. Faça o rima, eu tô na informação. Você, você faz verso que é de promoção. Ei, verso que é de promoção. Agora relaxa que eu vou bater nesse cuzão, não desmereço. Eu sei que não é pra mandar rima clichê, mas batendo em você de novo hoje em dia não tem preço. Não tem preço porque não é de graça, mas cê sabe que meu mano cê é feio pra desgraça e eu te digo em nove. Verso clichê noventa e nove. Verso clichê noventa e nove. Agora você sabe, infelizmente cê toma o ataque. Mano, agora eu te atropelo. Pode ser de bike, de moto, até de mototáxi. Cê não é cruel. De asa delta eu te atropelo até no céu. É difícil. Olha o pote. Lança míssil. Olha o pote. Lança míssil. Parceiro, você é cabaço. Tudo bem, eu sou cabeçudo. Mas olha o seu queixo. Vai buscar a bola, Cássio. Que eu tenho de queixo, você tem de bunda. Por isso que eu te chamo de vagabunda. Cê tá ligado, eu vou se fuder. Esse queixo grande é pra eu macetar você. Vai, não vai me macetar. Calma, nego, que agora eu vou falar. Sabe por que cê não vai me macetar? Aqui comigo cê não aguenta, o sigma vai broxar. Fiii. Não dava pra fazer isso aqui. Ou seja... Assumiu. 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 Brontou dois mil, virou bom. Ai, caralho. Barulho pra batalha. Uou! Por antes que começou, barulho, mão pro alto, pras rimas de sigma. Uou! Barulho, mão pro alto, pras rimas de cadente. É isso, sigma 1 a 0, família. E tudo que vai... Volta! Queixudo! Queixudo. Para aí, esse bicho é da hora. E aí, rapaziada? Mesma vibe, mesma vibe. Vem da hora, só tem nós, caralho. Vamos transmitir a vibe aí, ó. Assim, ó. Essa é a história do anão que deschavava. Eu não deschava, anão já deschavou. Só na blunt, o que vocês querem ver? Sangue! O anão já deschavou e tá bolando só na blunt, o que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! É o bom, caralho! É o bom, caralho! Bo, bom! Bo, bom! Assim, ó. Só que agora, parceiro, eu vou te matar. Infelizmente, na sua cara, hoje eu vou enterrar. Porque o fácil eu bato é improvisação. Dou aula de freestyle, tô me sentindo Lebron. Por isso que agora cê não vai bater de frente. Cê sabe que seu verso aqui não é feciente. Por isso que eu te mostro como que encaixa no beat. Eu dou tri nessa batalha, tô me sentindo Yo-Kid. Hum, hum, hum. Ok, 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 ok. Assim, ó. Assim, ó, assim, ó, assim, ó, assim, ó, assim, ó. Rima de 3, 2, 1, rima! Falou que eu vou broxar, mas a rima não conduz. Camisinha florescente te mostra o sábio de luz, sabe? Tá ligado, você cai. Mas me respeita, Luque, que eu sou seu pai. E é meu pobre, não é guerra nas estrelas. Te mato, sabe que não é brincadeira e cê vai virar meu fã. Porque se o que, se tecola, sabe que eu te perco, mano? Nós te degola, pai. Não vai te regola, porque a sua rima não presta. Não é sabre de luz, parece pulseira de festa. Como que eu faço na improvisação? Tá se achando com a camisinha, né? Não, cê tá ligado, nós se aprofunda. É festa mesmo, rebola, arraba, vagabunda. E eu te digo, cê tá ligado que eu sou bom. Não tô escutando o som. Não, tá escutando o som. Agora você sabe, parceiro, que eu prossigo. Cê adora falar de pederastia, não tá escutando o som. É porque eu dei uma paulada no seu ouvido. Não, cê é um sequela, não gosto de pederastia. Eu sou o rei dela, por isso que eu falo, tá ligado. Cadete, vou te matar e seu vulgo vai virar cacete. Vai virar cacete. Como assim? Parceiro, eu não entendi. Agora você sabe o que eu faço na batida. Você que é um heterotope, afinal, não chamaria Sigma. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Cê tá ligado que a sua rima é boca. Eu sou heterotope, então coloca cá, sua garota. Não, coloca cá, arraba. Barulho, 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 barulho. Não, não tem um round? Não era. Família, lembrando que tá um a zero Sigma. Vamos direto pra votação, certo? Por onde que começou? Barulho, mão pro alto, pras rimas de cadete. Uou! Barulho, mão pro alto, pras rimas de Sigma. Só pra confirmar, família. Sigma. Levanta a mão e mantém aí direto pro cadete, família. Na pura humildade. Só pra gente contar aqui. Levanta a mão e mantém. Levanta a mão e mantém pro Sigma aí, família. É isso, visual. É nóis, mano pra caralho. Sigma na final, barulho pro cadete. Jair hop, H мамой. Jair hop, Herzino. Boum. Uou! Jair hop, Fernando.